E aí todos, como vai a vida continuando a nossa série de Super Mario RPG Legendary of the Seven Stars. Essa é a parte 6, eu acho que é a 6, e vamos na Rua Bolster. Último episódio, pegamos mais uma estrela, derrotamos a KK, que eu esqueci o nome, ela... Ou não tinha alguma coisa, acho que era Punch Ship, ou... sei lá, né, eu não lembro como eu pronunciar o nome dele. Aqui temos o Lakito, jogando vários inimigos, eu tento ir lutar contra o Lakito e eu não consegui. Eu vou conseguir? Aparentemente não. Então vamos lutar contra o T-CNV aqui mesmo, o Spike, em tal de verde, né? Aí temos o Spike e o Cenourão, o Carro Bolses. Ok, o Carro Bolses e o Spikeeter. Vamos acabar com o Carro Bolses mesmo. Ele é resistente? Aparentemente sim. Ah, ele errou o ataque. Aí não dá pra saber se você até a hora serve de defender. Ah, esqueci que eu tava com a luva, ainda não acostumei. Que droga. Ah, tudo bem. Aqui. Finalizado? Aí, ele não é tão até que assim. E ele dá HP, ok. Vamos aqui. Finalizado? Finalizado. A cor é diferente, porém, ele não é tão mais forte assim. Mas ele dá bem mais experiência. Vou tentar lutar contra o Lakito de novo. Se eu não conseguir nesse pulo, eu desisto. Você vai subir aqui, eu desisto. Tem algo aqui? Tem, tem uma planta estranha, né? Na verdade, essa planta aqui é bem mais estranha. Porque ela tá crescendo em cima da pedra. Uma planta. Crescendo em cima de uma pedra. Ela não tá no solo. Ela tá em uma pedra. Uma rocha. Uma coisa dura. Como é que ela tá crescendo? E... Aqui é combate. Eu vou lutar contra... Actoshoker. Actoshoker. Sei lá como pronunciar isso. Mas ok, é uma planta. Aparentemente, tem uma coisa viva dentro dela. Uma criatura... Pranta. Tá? Estático. Começou bem. O ataque epilético. Vamos lá. É, se bem que não dura tempo suficiente pra ser um ataque epilético. Não sei, alguém aí tá tendo um ataque epilético? Mas se você está tendo um ataque epilético agora, acho que você não tá bem assim pra comentar no vídeo, né? Acho que você tá indo pro hospital nesse exato momento. Se você não ter pausado o vídeo, se você não ter pausado, acho que você ainda tá deitado aí no chão. A mãe dessa planta. É uma flor. Tá bom, aqui não tem nada. Essa perna aqui. Hum, aqui fica uma dica. Vamos ver se eu consigo. Eu sei que dá pra entrar embaixo aqui da terra. Da pedra. Droga. Agora entrou. Eu já finalizo os inimigos assim mesmo. Mais uma ali em cima. Por exemplo, é só dar um pulinho bem aqui. Ok. Eu posso seguir o caminho normalmente. Na rua Bolster. Ou Booster. Sei lá, eu vou falar Bolster. E terminamos, né? Agora vamos na torre Bolster. E olha só quem está ali. Lembra dele? Esse lugar, rapaz, meu castelo. Lembro das brigas. Põe uns tempos aqueles. Vim te pedindo socorro. Maravilho, salvá-la. E daí que tinha uma pessoa ganha ali. Nossa, é o Mario. Ops. Ok, ok. Palminha. Ele não pode me ver assim. Ei, o que faz, moleque? Não, eu... Olha que sujo, ó. Onda de Tom. Tem que parecer malvado. Até parece que eu vou conseguir, gente. Vou tomar até um pouquinho de água, ó. É, é importante se hidratar. E o tal Bolster está ali aparecendo na porta. Você, o que faz por aqui? É... A gente pode estar correndo risco de vida fora do meu castelo. Olha como chora. Ela estará chorando, né? E aí a gente está conseguindo ver. Oh! Estou escutando alguém. Não pode ser. Mas é. Não acredito. É o Mario. Como é que você está escutando o Mario se ele não está falando? Mario! Aqui em cima! Ah, essas vozes que eu faço horríveis, né? Bom, se ninguém reclamou, é porque vocês estão gostando. E se ninguém elogiou, é porque vocês estão odiando. Espera. Essa voz é ela. Beat! Agora ela foi capturada de novo. Ahahahah. Eu, cuidado do meu castelo. Rui, hein? Sai da frente, Nanico. Bowser sendo Bowser. Olha só, aqui está escrito mal vindo. Ok, eu não sou bem-vindo aqui. Vamos abrir a porta. Trancada. Ah, que tipo de pessoa trancar a porta da sua casa? Vamos embora. Quê? Ainda está aqui? Droga. Ah, ok. Eu te ajudo. Muito doido. Sai da frente, Nanico. Ok. Ele deu um dash. Olha, eu nunca esperei ter que fazer isso. Isso algum dia, mas agora eu sei que é pra valer de um cara musculoso como eu para ajudá-lo. Eu também não conseguirei acabar com o Smite só. Ficaremos unidos. Depois acerfaremos as contas. Eu os nomeio Koopa Troopas. Mário seus amigos entraram para a Koopa Troopa. Bem, quase isso. Bowser o ajudará. Yes! Quer uma descrição sobre como trocar seus aliados? Eu preciso, é claro que não. Eu vou mostrar, é claro que sim. Agora são quatro, porém, só três poderão lutar. Escolha, troca já. Esses três lutarão. E esses descansarão. Ou esse, no caso. Faça você escolher. Dois acompanhantes. E é isso. O Mago nunca poderá ser retirado. Ok. Assim, a experiência ganha por todos, ok? Por exemplo, o que eu vou fazer? Como o Geno é recente, eu vou tirar o Malon e colocar o Bowser, ok? Aí também mostra a experiência do próximo level, só não dá para ouvir do Mago. Mas aqui, estatística, dá para ver. Viu? Caiu os estados do Bowser. Dá para ver que ele tem bastante dano. Especiais. Vamos ver os especiais dele. Ele tem um assustar. É, é de dar medo em todos. Level 12, ele aprende outro ataque. Vamos fazer um combate aqui para apresentar o Bowser, né? Olha só, vocês lembram deles? Ele era preto ou azul, eu nem lembro. E aí, cara? Como vai? Ou você está ocupado brincando agora? Ou de outra hora eu teria que machucá-lo. Olha a minha cara de medo. Tá, eu não vou fazer nada com o Geno, porque eu quero mostrar o Bowser. Nossa, que violento, né? Eu não vou fazer nada com o Mago. E vamos atacar para o Bowser, ele vai usar as mãos. E daí eu sou o ataque. Pronto, o ataque do Bowser é mostrado. O especial é em área, então quando aparecer um grupo de inimigos eu uso... Prontinho, eu tomei um choque. Agora a gente finaliza, ó. Finalizado. Passa aí é bem tanque. Mas vamos lá. Vamos usar as garras de novo. Passa aí é muito tanque. É, eu acho que vai ser um pouquinho com a batalha das lutas dessa fase. Ainda bem que eu estou cortando elas, né? Real parte, a experiência que eu ganho. Bom. Vamos conversar com esses dois aqui. Ou não. Ok, agora temos o Spokun e o Orb User. Ok, vamos acabar com esse tal Orb User. Ah, já foi finalizado. E eu vou usar o ataque especial do Bowser, porque assim, né? Será que a pessoa é mais tanque? Aparentemente, é a mesma coisa. Vamos aqui mostrar o ataque assustador, apesar de ser em área, ok? Dá um sarat de dedos, mostra o cima do diamante. Digo direcional. Não sei se é no sentido horário ou anti-horário. Eu estou dirando anti-horário. É anti-horário, pelo jeito. E aí, causa medo e dano. Basicamente isso. O Bowser não é tão interessante assim em lutas contra a boss, mas é interessante para limpar os inimigos. E aqui apareceu outro inimigo diferente, né? Eu ia ficar quieto, que é o Jester. Ok, né? Vamos comprar umas mercadorias com ele. Nem todos entenderão, mas ok. Mas aqui, atacar e usar o ataque assustador de novo. Nossa, o House. Uau, tem alguma carta? É o Gambit. E vou... Cristais. Ah, isso aí acertou com certeza. Isso dói. Dói muito. Vamos assustar. Vamos meter o medo. Vamos lá. Virando e rodando. Eu estou com o controle de PS3, mas eu estou girando direcional, não no analógico. Porque o analógico não está configurado, ok? Vamos acabar com o Jester. Nossa. Ele tomou muito dano. Mas é muito dano. E morreu. Então, agora eu posso começar a cortar as lutas. Agora até o Pou, para o level 11. E já mesmo para o Pou, eu não lembro. O HP não é dano. É ataque especial. Vamos aumentar em 3. Ok, é isso. Vamos continuar esperando aqui uma bomba. Uau, que divertido, né? Vamos vir aqui. E vamos lá. Tem mais um inimigo ali em cima. Tem alguns quadros aqui. Primeiro bolster. Segundo bolster. Terceiro bolster. O quarto, o quinto, o sexto e acho que esse aqui é o sétimo. Tá, isso tem algumas diferenças. O que eu vou fazer? Vou anotar isso aqui. Ok. Fiz a minha anotação. E vocês já irão entender o porquê. Aqui é infinito, então vamos passar direto. Por que essa pressa? Percebo a voz de um cara barbudo. Não, pera. O cara barbudo errado. Sou bolster e aqui é a minha torre de diversões. Normalmente visitantes são bem-vindos para brincar. Mas recentemente uma garota caiu do céu em meu colo. Eu tenho que fazer uma voz um pouquinho mais viking. Eu não consigo fazer voz, sei lá. Eu estou ocupado fazendo ela se divertir. Por isso eu estou sem tempo para brincar. Caso queira ficar, o risco é todo seu. Aí a música tema dele. Ele veio daqui. Vamos lá, vamos correr. Eu vou te pegar. Ah, miserável. Volta aqui. E já está ficando chato. Devagar. Ah, ele fugiu. Vamos então seguir o caminho. Achei uma Fortab. Ótimo. Vamos subir aqui. Bom, hombres roxos dessa vez. Hum, enfermerados. Que bonitinho, né? Poderia soltar o Kamehameha, acertar todos. Não, pega. Não é assim que funciona. Ele tá no corpo. Isso vai doer. Eu vou tomar uma bomba na cara. A menos que o Bowser finalize. É, eu só vou tomar uma. Não duas. Mas eu defendi. Uau, que dano. Eu posso vencer. Como? Mas até o Podlove para poder me ajudar. Se bem que ele não está na equipe. Vamos para o ataque especial dele. Vou entrar em dois. Ok. Agora é fazer a limpa. Ok. Usando o Podlevel. Level 9. Hum. Agapri vai aumentar em 5. Vai ser o dano. Vai aumentar em 3. Tem que aumentar o sonho. Então vamos aumentar o ataque físico dele. Que tem bastante. Volta uma bomba para ser derrotada. E as bombas tem 40 de vida. Mais ou menos. Ok. Saiu correndo de novo. Vamos vir aqui. Opa, baú. Eu vou pegar. Pega aí. Aí consegui um martelão. Vai ele bem aí. Morreu. Vamos equipar aqui o martelão. Equipe. Vamos chegar a doba de boxe. E equipar ele. O martelão. Nossa. Vamos aumentar em 20 mil danos. Ah. Se ele está sem amaduras. São acessórios. Eu deveria ter equipado algo nele. Vamos equipar o acordador. Porque. É o que sobrou. É o que sobrou. Ele também vai ter suas armas próprias. E o que ele vai usar de roupa. Ele vai usar o casco. Aí o Mario usa uma camisa. O Malo uma calça. O Geno a capa. O Bowser o casco. E o último personagem. Ele vai usar um vestido. Aqui a música já fica diferente de novo. Porque bem. Eu tenho que ir correndo até lá. E as lutas voltam. Eu não lembro se eu lutar com esses dois aqui de cima. Prontinho. Eu lutei com esses dois de cima. Pelo menos. O que que faz esse botão? Ah. Que esse cara se pagou. Eu vim de lá. Olhei de... Pela rua Bolster. Então eu tenho que ir na rua Bolster e olhar. Ok. Depois eu vou lá. Ou não. Sei lá. Vamos passar aqui na cortina. Aí olha só. O easter eggzinho aqui. Do Mario de Ness. Né. É só. Que louco. Legal né. Vamos seguir o caminho. Ou não. E morreu. Vamos lá. Seguir. Mais lutas. Eu queria poder colocar o Mario no meio. Ficaria melhor. Mais bonito. E agora o Bowser que eu vou de level. Ok. Vamos aumentar nele. Nossa. O ataque especial dele como é baixo né. Mas vamos aumentar o dano físico dele. Tem bastante também. Ok. Agora posso subir. Aqui é infinito. Vamos lutar só contra o 1. Para mostrar como ele é. É o... O Elite Bureau né. Ou melhor. O Buster. Certo. Que é o canhão. E aqui temos o... Ramocon. Acho que eu tenho que finalizar ele primeiro. Não lembro o que ele faz. Aqui eu vou atacar aqui. Para finalizar rapidamente. Está aí o martelão. Seguinte ao outro martelo que eu tinha. E... Vamos usar as garras do Bowser. Eu não peguei o time desse. Mas ok. Vamos usar... Umas balinhas para ele. Não adianta nada. Vamos quebrar no martelo mesmo. Ok. Agora vou montar mais contra esse... Cara aqui que está atirando. Ah tem que falar com ele. Você quer lutar? No caso é o... Sinift. Ok. Finalizado. Mais bombas. E um passe de mágica. Todas foram derrotadas. Hum. Posso dar um save. Hum. Acho que não é o boss agora. Devo estar na metade do caminho. Vou continuar com esse time aqui. Porque eu quero usar o malo na outra contra o boss. Aqui temos uma porta. Precisa de uma chave. Vamos ver aqui. Olha a família bolster. Na ordem do mais velho para o mais novo. Está ligado? É. Está ligado né. E é aqui que serve a minha anotação. Então vamos ver aqui. É quando erra um combate. No caso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir do mais velho para o mais novo mesmo. Eu achei que eu ia no primeiro aqui. E alterava e colocava o mais velho. Mas não. E é por isso que serve a minha anotação. Deixa eu seguir ela aqui. O mais velho tem um óculos e um bigode. Esse cara. O de boi na amarelo é o segundo. O que tem o tapa-olho é o terceiro. O que não tem chapéu é o quarto. Por fim a gente vai aqui pelo diólogo de novo. E o sorrisão. E aí apareceu o mais novo. Cuspeu a chave. Tá né. Será que é ele? Olha lá. Vamos abrir aqui. Olha só o que temos aqui. Ele se contempla nos lugares. Já chegou o Bowser. Valeu. Pique de costas. É o segredo como eu retiro. E vai dar um pulo e... Já pode ir que se virar. Ela diz que estava trancada aqui. Por ter dado uma mordida no Monster agora. Ela não desandará. Passar pelo castelo. Então é uma das armas do Bowser. Temos o Krump. Já está equipado direto? Não é que não. Por que não? Por que você estaria equipado direto? Por que? Alguém me responde. Vamos girar até o inimigo. Eu nem li a decisão do Matejão. Que é um... Uma esmagadora louca. Um esmagador louco. Tá né. Vamos usar um combate só para mostrar essa arma. Porque como eu disse. Eu não quero usar o Bowser na luta contra o Boss. Porque eu quero realmente ter uma ideia da vida dos inimigos. Então vamos subir aqui. Ali tem um... Qual é o mesmo nome? Nossa. Acabou faltando aqui. A Tromp. Cara, acho que é a Tromp. Opa, bolo. Realidades. Recorrei todas as vidas. Será que eu já vou lutar direto? Não. Ainda tem mais um pedaço mesmo. Linho. E vamos mostrar aqui o Cromp. Inimigos organizados de forma diferente. Vou finalizar esse. Ou não. Ele tancou. Agora a gente finaliza. Conseguimos usar aqui, né? E eu não vou usar porque... É... Sorte. Algo que eu não tenho. Vamos usar aqui, ó. Algo acerta quando eu estiver voando já, tá? Pra apertar. Aí faz a mordida já. Se não, só ia ter batido mesmo. Ok. E tá aí a arma, o Cromp. Esse aqui é o primeiro vez que aparece foi no... Ah, são moedas. No Mario Bros 3. Primeira vez. Meio. Droga. Por isso que... Sei que eu pego o luck e eu não aceito. É. Ok. Mais um. Eu passei direto. Nossa, o ataque especial do Bowser causa pouquíssimo dano. É mais pelo estado negativo dele. Se bem que o assustador faz o inimigo fugir. Então não é uma boa ideia usar. Tá. Aqui eu tenho que seguir as moedas. Vamos começar a ir por baixo. Perde aqui. Por aqui. E eu sigo aqui. Acho que aqui é o caminho. Então vamos explorar um pouco mais. Preciso de uma chave. E tá bem ali. Ai. Ok. O fogo azul dessa vez. Dois no caso. Pra acerta. Agora. Simples a hora de defender. E eles são bem rápidos. Como podem ver. Atacando antes dos gêneros. Mas. Não causa tanto dano quanto ele. Nossa. Finalizado. Nós atacar aqui. A bola de fogo. É o nome né. É a bola de fogo. A bola de fogo. O time finalizou. E agora é evitar pensar. Não pensar no lugar errado. Parece né. Então é. Calma. Dá um pulo. Aí. Vamos pegar aqui as duas últimas moedas. É. Não sei o que fazer agora. Eu vou ter que ir com base na minha memória. E eu consegui. Opa. O baú. Eu consegui. Um sapato de zoom. Ok. Agora eu posso correr. Incavelmente rápido. Posso derrotar. Abelhar. E com isso. O zoom sabe a identidade do flash. É. Não lembra. Vou tirar o sapato de pulo. Hum. Eu perco meu ataque especial. Mas eu aumento minha defesa. Minha defesa especial. Eu posso equipar em outros. Hum. Eu posso. Qual é a descrição. Um ponto de velocidade. Hum. Hum. Legal que não dá para descer até o Malon. Tem que fazer assim. Tá. Eu vou fazer o seguinte. O Malon é interessante. É a forma real. Acordador é uma grande coisa. Então vamos colocar o sapato de zoom no Bowser. Que compensa a velocidade dele. Se bem que é só um ponto. Então. É. É mais pelo status mesmo. De aumentar a defesa. E defesa especial. Agora aqui é. Errar o caminho. É. O sapato fez o Bowser atacar antes do Mago. Mas tá mais. Acho. Ou tava mais em cima mesmo. É. Tava mais em cima. Ok. Vamos usar aqui contra os Crumps. E vários outros inimigos. Obviamente. Bombe. Prontinho. Agora o Bowser ataca. Crump vs Crump. Que combo será o vencedor. É. Por exemplo. Esse. Nós vamos acabar com esse aqui. Então. Esse inimigo. Prontinho. Consegui o Luck. Que eu não vou usar. Iron Maider. Ok. Ih. Assustou. O que que acontece agora? Eu dou menos dano. Basicamente. Esse é o status de medo. E dá pra ver que é bem menos dano. Finalizou. Prontinho. Agora eu luto contra o outro Crump. Eu não vou. Vai mais rápido assim. Vamos lá. Ok. Agora só falta um. E eu passei direto por ele. Pronto. Ó. Seria o meu caminho. Enquanto que eu vou fazer. Eu vim aqui. Em especiais. E no. É. Eu tenho que colocar aí na equipe. Fazer isso. Eu tenho que então vir aqui. Eu tenho que colocar. Aí eu volto aqui. Especiais. Vou no Maru. Pega a cura. Progeno. Pronto. Essa eu economizo o cogumelo. É. Como se eu tivesse usando os cogumelos. Se precisasse, né? Mas ok. Gostou da minha ferrovia? É. Mas é você de novo? Não sei como eu consegui enxergar. É. Você me impressionou. Já que está aqui mesmo. Pode me explicar uma coisinha. Minha noiva está gritando. Mario socorro. Mario socorro. Sabe o que isso significa? Epa. Pera lá. Mario é o nome de um cara. É você esse tal Mario? Que essa tal. Que ela está chamando? Agora eu te peguei. Se eu ao invés dela. Você levará isso? Uau. Grande coisa. Vamos nos esconder aqui. Pronto. Agora eu tenho o meu quadro. Aí. Eu não consigo me posicionar direito. Como se acontecesse alguma coisa. Eu sei que não adianta lutar aqui, tá? Mas... Eu vou começar a explodir. Como pode ser isso? Eu estou sem bombas. Até mais. Eu tinha que esperar mesmo. É tipo a quem não conseguisse desviar aqui. Você poderia se esconder aqui, né? Agora ficou bonito. Ok. Olha só o que me espera. Uma luta. Legal. Prontinho. Lutei. Agora eu posso seguir o caminho. Vai ter outra luta no meio dele. E aparentemente não. Hum. Posso dar o save. Pode que aqui já é o final. Então eu vou usar o Malon. Só para eu poder ler a mente do boss. Ok? É porque ainda eu prefiro que eu tenho o Bowser mesmo. Mas o Malon não é um bom dano mágico. Vou subir aqui. E o que temos aqui? Opa. Uma moeda sapo. Ok. Vamos seguir o caminho. É. Vai começar uma grande história. Preparam-se, gente. Os verão muito erro de leitura. Mario. Você veio me salvar. Aqui dá medo. Estou só. Mas agora que está aqui. A porta está trancada. A porta não quer abrir. Parece que o bolso se tranca com uma senha. E agora o que faremos? Ah. Ah. O que faremos? O que faremos agora? Você está vindo para cá. Já sei. Esconda-se. Esse é como ele abre a porta. Pronto. Você pode andar livremente pelas continas. Como é que eu estava para eles não te acharem. Isso quer dizer que ele não está sozinho? Ele está com seus seguidores? Chefe, a garota não tem que aceitar primeiro? Certo. Eu encontrei a minha garota. Casarei com ela. O que acham? Hein? Digam. O casamento é uma grande festa também. Ah. É. Festa. Como não tinha pensado nisso? Será divertido? Mas o que é uma festa? Bem. Você bebe? Briga? Come bolo. É isso? É. Beber, brigar, bolo. Eu não entendi nada. É complicado demais para a minha cabeça. Vamos treinar aqui agora. Dizem que é um casamento. Começamos a cerimônia agora. Vim andando pelo corredor. Alguém faça ela sorrir. Lá vem a noiva. Lá vem a noiva. Toda de rosa. Vale. Lá ainda vai aparecer escagar tudo. Você sabe o que temos que considerar esse fato. Alguém pega o boneco do Mario. Não achei nada. Tem que estar aqui. São tão idiotas que não achariam água e um riacho. É, parecem eu. Estar atrás de uma cortina. Nobre um, acho. E aqui, eu tenho que ficar desviando agora. É só me concentrar também. É eu que me desviando. Posso dar uns pudinhos. E aí, desceu. Colocou, nada. Boa tentativa. Não está aqui. Como podemos ver, são caras geniais. Eu não perdi esses... Eu não perdi esse boneco, não. Inúteis. Procuro de novo com o número 2. Tipo, vamos abrir e fechar. Porque eles são uns... Geniais. Nada. Para que vocês pegarem no meio. Não. Vamos dar uma troladinha. Falou. Um e dois. Não tem nada aqui. Não vou desistir. Temos que caçar logo isso. Número 3 é sua vez. Agora complica. Desce. Um vai trolar. Quer ver? Viu? Agora vai ficar tudo bagunçado. Pronto. Espera aí. Acho que viu uma coisinha. Abraça contínua. Aí para ver. Não esquece de pensar as outras. Olha. Olha só. Isso. É ele. O Mário. Olha em cima. O bolso é um gênio. Vamos pegar o meu bonequinho ali. Não dá. Olha. Trágico. Uma tragédia. O que nós faremos? Nós perdemos ele. Eu aperto pulo. Tempo automático, tá? Milagre. Você é 10. Salvou o boneco. Obrigado. Parece um prêmio. Vamos isso aqui. Ganhou um amuleto. Minha felicidade está de volta. Tudo bem. Já chega. Já chega. Já saiu o treino. Vamos logo ao que interessa. A senha correta é. Luigi. Agora a senha. É. Eles ganham um pouquinho, né? Não posso falar com o bonequinho no Mário. Não posso. Trazer aqui. Não posso. Trazer aqui. Aqui é os preparamentos. Antes do combate. Vamos usar um item. Vamos usar uma. Fortada aqui. Só para ficar. Full flores. E 50. Ok. Tá bom. Agora vamos lá. Olha. Foi esse cara que causou os problemas por toda a torre. Daí. Combate com o boss. Vamos usar o Kaioken. Não maga. Aumentou o ataque. Aumentou a defesa. Droga. É. Eu não sei o time dele. Mas ok. Temos. Vamos usar o Super Puddle. Giver Guy. O cara da faca. E o Grader Guy. Eu não sei o que é o Grader. Mas ok. Vamos atacar esse cara aqui. Vamos ver o daninho que eu consigo dar nele. Eu já não estou contando aqui. Estou me concentrando para dar o máximo de pulos possíveis. Não é só isso. Vamos ler a mente de um deles. Vamos ler a mente do cara da faca. E ter uma ideia de quanto de vida ambos tem. Ah. Eu apertei na hora errada. 700. Ah. Deu sono. Agora o Magno pode atacar. Vamos usar o Kaioken. No Marrow. Ok. E eu vou tentar usar o Lement de novo. Agora acertei o time. E o Magno acorda. Dica. Foca 1. Só isso. Vamos tentar ler a mente dele. Só para ter uma ideia. Concentra. Agora acertei. Rapaz. É só um sonho. Exatamente. Ele vai usar o Echo. Vai causar o que? Desânimo. É. Desânimo. Não posso usar os PCS com o Magno dessa vez. Vamos antes usar o último Kaioken. do Senua. Ótimo Kaioken. Esse né. Eu posso. Não pode agogiar. Não. Os irmãozão. Cuidaremos deles. Fazer o que? Agora eles são juntos. Eu ainda posso selecionar. Vamos atacar o de baixo mesmo. Tomou bastante dano. Tipo. Eu só posso fazer o Raikai em 1. Vamos fazer cair aqui. A ideia é acertar no ponto mais alto. Mas não acertar no ponto mais baixo. Seria do contra né. Se esse dano. Ultra Meteoro. Vai o Meteor Smash. Crash. Ok. Agora eu posso atacar. É. Caiu dano. Vistais. Ele não tem como defender. Nada. Acho que ele não vai finalizar ainda. Ele deve ter bastante vida. Ou não. Nossa. Os caras se garantem. Eu finalizei sim. Ok. Agora vamos finalizar o outro. Poder usar os pratos. Mas não. Vamos usar o trovão. Porque sim. É estiloso. Olha. Bem mais estiloso né. É estiloso. Pena que não causa dano. E aí. É mais resistente. Defendi. É bom usar uma loa. Para curar. Porque bem. E eu acho que eu estou precisando um pouquinho. Um pouquinho. No general. A ideia é apertar. Agora. Não. Um pouco depois. Aí no caso é só correr mais vida. Então é. É diferente. Deu um daninho. Jogou a faca. Eu defendi. O Mago está desanimado. Mas ele vai atacar mesmo assim. Será que vão atacar alguns pratos né. Já que o trovão não funcionou. E agora é só ficar aqui. Spamando ataques. E defendendo. Ou não. Porque eu já venci. Agora nós três pulamos. Quanta experiência. 30. E uma jarra for. Uma jarra for. General. Level 10. Ok. Hum. Atac especial. Não. HP. Talvez. Dano. Não. É HP mesmo. Eu nunca lembro. O que eu tenho que equipar. Mas ok. Vamos atrás dela. Aqui vai ter outro tutorial né. Esse mês. É isso. É isso. É isso.